Tem várias placas grandonas avisando o pedestre para não atravessar o canteiro de obras da Praça Cívica. Mas elas viraram só em feixes para muitos. Tem gente que pula a tela de proteção, atravessa o local onde as máquinas trabalham e pula outra vez até sair na rua. Outros vão andando no meio como se fosse uma pista. Nesse vídeo, uma senhora atravessa o local cheio de buracos com muita dificuldade. O pedestre em Goiânia não pode ser multado, mas se machucar num lugar como esse, não vai ter condição de exigir nada por ter desobedecido o aviso de perigo. Sinalizar antes de atravessar, aguardar a sua vez. Nas faixas sinalizadas com semáforo, muitas vezes o pedestre adentra antes que esteja verde para ele atravessar a via. Isso também é um risco para a sua segurança. Para o motorista, o trânsito ao redor da Praça Cívica até que melhorou um pouco aquela confusão porque muitos buscaram rotas alternativas. Eu quase não venho para essa região, mas quando vem geralmente o trânsito não é muito bom não. E a Secretaria de Mobilidade já tem novas mudanças programadas para os dias 28 e 29. É que os sentidos das ruas 20 e 24 serão alterados para poder facilitar o acesso dos moradores entre a Avenida Araguaia e a Rua 10. O motorista já precisa ficar atento no início da semana, que é quando as intervenções começam. Eu sempre faço outra alternativa aqui dentro do setor sul, passo por aqui e entro dentro das vielas aqui para eu poder sair do trânsito lá, porque lá embaixo não tem condição de andar. Ah, só mais um alerta. Nesta sexta-feira, o motorista deve evitar passar pela Praça Cívica na hora do almoço, porque uma comitiva de Brasília deve ir ao Palácio e com isso o trânsito deve ficar lento. E aí E aí E aí Obrigado.